O 4º Encontro de Jovens Investigadores do 620, Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, foi dedicado ao tema Pessoas e Ideias em Trânsito, Percursos e Imaginários, e decorreu entre os dias 14 e 16 de novembro em Coimbra. Portanto, este não é um encontro apenas e só de jovens investigadores. Trata-se de um encontro que, sendo sim vocacionado para desenvolver a autonomia dos que desenvolvem os seus projetos de doutoramento e até de pós-doutoramento, este encontro é, sobretudo, um espaço de reencontros, reencontros entre, por exemplo, mestres e discípulos. Com o objetivo de dar à comunidade de investigadores júniores a oportunidade de partilhar e projetar a sua produção científica, esta iniciativa privilegiou a investigação interdisciplinar no âmbito de renovação da atividade científica deste centro de investigação. Contamos muito com a atividade dos jovens investigadores, isto é, aqueles que desenvolvem, sobretudo, os seus trabalhos de doutoramento e alguns trabalhos de pós-doutoramento. Vinculados ao centro, tendo o centro de comunidade de acolhimento, contamos com eles para alimentar a nossa atividade renovada, ou se quiserem, para alimentar a renovação permanente da nossa atividade. Um espaço de partilha da investigação que, nesta edição, teve como novidades, por um lado, a abertura à cidade, com sessões a decorrer em locais como a Casa da Escrita e o Café Santa Cruz, e ainda, com a inclusão da restante comunidade universitária, com a tertúlia dedicada à discussão sobre o futuro da investigação. A cidade de Coimbra que nos acolheu de bom grado e permitiu que, no desenho do programa do 4º Encontro de Jovens Investigadores do 620, nós pudéssemos integrar uma tertúlia e fazer com que ela acontecesse, de facto, fora das instalações do 620, do nosso centro de investigação, numa clara abertura para a cidade, tendo nós tido a grande satisfação de perceber que, da parte da cidade, e em particular da parte do Café Santa Cruz, essa abertura ser efetiva e, portanto, sermos recebidos e recebidas de braços abertos. Durante o encontro, mais de 20 investigadores e investigadoras apresentaram várias comunicações em sessões temáticas e mesas redondas distribuídas por cinco áreas, Estado, Soberania e Nação, Arquivo, Memória e Imaginação, Ciência da História e História da Ciência, Imaginários Mediáticos e Percursos e Dinâmicas Educacionais. A organização pretende realizar o evento anualmente, de forma a que os jovens investigadores possam encontrar um ponto de encontro dentro e fora do 620. O Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX é uma unidade de investigação da Universidade de Coimbra e é constituído por seis grupos e um núcleo. Desenvolve a sua produção científica com destaque para a determinação da contemporaneidade, cruzando as várias atividades destes grupos, proporcionando assim uma consciência interdisciplinar aos investigadores e investigadoras. O Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX é um uma ent alliance que também avisa a responsabilidade do Saúde porteno hydrang